Música Fala galerinha do YouTube, beleza? Gabriel que trazendo mais gente pro nosso canal Bom galera, no vídeo de hoje eu não vou trazer um vídeo de grau Como eu falei todo domingo Tô aqui com meu amigo Cleito Bom, como eu fiz com o Diniz Tipo mostrando todos os graus que ele sabia Eu vou fazer agora com o Cleito Só que o Cleito é um pouco melhor E eu também vou trazer com o Diogo Então, bora lá Então galera, agora vai ser o grau de lá Música Então galera, ele vai cruzar as pernas Música O grau agora vai ser sem uma mão Música Música O grau sem as mãos Música Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein mulher Essas malandra Açanhadinha Que só que é Vral Só que é Vral Só que é Vral Vral, Vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra Açanhadinha Que só que é Vral Só que é Vral Só que é Vral Vral, Vral Vem pra favela